Está difícil para quem anda pela área urbana, imagine só para quem precisa passar pelas estradas rurais da região. Em Aracatuba e Guararapes, as chuvas têm feito vários estragos, deixando alguns pontos, inclusive, com dificuldade de acesso e até intransitáveis em alguns casos. Para os moradores do assentamento Hugo Silveira Herédia, em Aracatuba, insegurança e preocupação por conta das estradas que ligam a zona rural à urbana. As chuvas fizeram vários estragos pelo caminho. Este aqui é um ponto crítico, onde o córrego ficou muito cheio e acabou destruindo esta passagem, levando até mesmo parte do mata-burro que ficava no local. Está precária, muito precária. E a gente também precisa ter médico, a saúde, a gente não tem como chegar uma ambulância até aqui, até a gente. Além do nosso assentamento, que mora 60 famílias, tem mais de 160 famílias para frente da gente. Todas as vezes que tem chuva, quando chega nessa época, é essa situação que nós vivemos e que nós passamos. A dúvida é grande para os estudantes. Segundo Mauro, as aulas da sobrinha dele, a Caroline, começam no dia 2 de fevereiro. Mas até agora ninguém sabe se vai ter ônibus para levar ela e os outros alunos que vivem nos assentamentos. O ônibus passa aqui por aqui 4 vezes por dia. Passa cedo, leva as crianças, passa no horário de meio-dia trazendo, já coletando outros para levar para a escola, passa a tarde de novo. Então são no mínimo 4 vezes quando está passando por aqui. Agora, a minha sobrinha que saia de casa 4 e meia da manhã, tem que levantar 4 horas, 4 e meia tem que estar na porteira, que o ônibus passa para catar ela para levar para a escola. Quando a estrada estava boa. Agora, dessa situação, o que vai acontecer? Se esse ônibus fazer um outro trajeto, ela vai ter que levantar 2 horas da manhã? Duro que a gente vai chegar atrasado. Se chegar, é. Nesta outra estrada rural, que liga Arassatuba a Bilac, também há pontos de difícil acesso, que atrapalham o escoamento da produção agrícola. Hoje nós estamos usando um desvio para acessar nossa propriedade, usando um corredor que tem dentro de um canavial que tem nos facilitado acessar a propriedade. Mesmo assim, está numa situação precária, né? É complicado e é perigoso também, né? Sim, quando está chovendo, fica muito difícil você passar pelo desvio do canavial. Seu Moacir, que vive há 15 anos na zona rural, pensa duas vezes antes de sair de casa e teme pela segurança da esposa que trabalha na área urbana. Quando está chovendo, a gente já não sai de casa, porque fica com medo de ficar parado na estrada, né? Ou já deixa o trator preparado para puxar, né? Mas está difícil a estrada para nós passar aí. Quando ela está sozinha, a gente fica preocupado, porque às vezes pode deslizar, cair num buraco lá na frente, né? Aqui em Guararapes, a situação das estradas de terra não é diferente. Alguns moradores do bairro Ribeiro do Vale ficaram praticamente ilhados por causa dos trechos intransitáveis. É complicado, principalmente à noite. Se precisar à noite, aí está complicado. Com o trator, este funcionário da prefeitura tenta minimizar os estragos, para que os veículos consigam passar. Mas segundo este especialista em estradas rurais, sem o trabalho de prevenção, os problemas são inevitáveis, tanto no período chuvoso quanto no seco. Como está chovendo muito agora, não é a época ideal de se pensar em mexer em estradas. Apenas fazer algumas correções. Agora é a época de se mapear os problemas dentro dos municípios. E a readequação é transformar essa estrada em um leito carroçável maior. A gente faz as quebras dos barrancos laterais, eleva o grade da estrada, aumenta a pista de rolamento e disciplina a saída de água, ou seja, a estrada vai ficar mais alta agora. A água vai escoar por saídas laterais que a gente chama de bigodes, que são segmentos de terraços. E ela entra disciplinada dentro das propriedades. Dessa forma evita problemas como nós vimos. O problema é que as prefeituras parecem que não querem saber de planejamento. Acabam só remediando os problemas que foram registrados. Na ponte do Ribeira do Vale, que ficou totalmente destruída pela forte chuva, foi colocado um tubo de metal de emergência para que o trânsito fosse liberado. A ponte foi inaugurada em 2012 e por ainda estar no período de garantia do contrato, a empresa responsável pela construção já foi notificada. Agora a prefeitura aguarda um parecer da Defesa Civil. Já sobre a situação das estradas de Arassatuba, a gente não recebeu um retorno até agora da prefeitura.